Fala rapaziada, sou Breno e Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, seguinte, hoje, diferentemente de um vídeo que eu postei alguns dias atrás É um vídeo muito feliz, mano, muito legal E assim, vai trazer uma nostalgia muito grande, tá? É o seguinte, hoje eu estou indo, vocês estão vendo que eu tô arrumado, né? Ou pelo menos tentei ficar arrumado Tô de mochila, já tô com algumas coisas dentro da mochila Porque eu estou indo agora, simplesmente, para a nova Elo House Sim, eu estou indo para a nova Elo House Vocês lembram do vídeo que eu fiz essa semana aí, mostrando que a Elo House acabou? Eu postei um vídeo esses dias pra trás, o vídeo chama É o Fim da Elo House Porque realmente era o fim da Elo House, tá? A Elo House acabou, aquela que a gente gravava, acabou A gente não vai voltar lá mais, nem dá pra gente voltar lá mais Já não estamos mais com as chaves daquela casa Porém, hoje, a gente vai fazer a primeira gravação na nova Elo House A casa onde a gente vai gravar os próximos vídeos pra vocês Onde a gente vai se divertir bastante, tá? Então, mano, hoje me acompanhem porque vocês vão lá pra nova Elo House Eu não quero dar muito spoiler, eu acho que vai ser legal vocês vendo pela primeira vez lá Tá? Então, eu não quero dar spoiler, mano Não quero dar spoiler Mas acompanha aí o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, mano Bora lá pra nova Elo House que eu tô ansioso É, rapaziada, olha só Acabei de chegar na Elo House, mano Não sei Alguns aí já devem ter sacado aonde é essa Elo House nova, mano Mas quem não sacou ainda, calma que eu vou mostrar lá pra vocês, calma Sim, rapaziada Chegamos Chegamos na nova Elo House, mano Olha só Vê se vocês reconhecem Uou É aí, ó Tá vendo? É, rapaziada, cheguei, hein Olha como eu sou recepcionado Ei, Simba Ei Ei Nossa senhora, você pula alto demais, véi Nossa Velhinha ali também Ei, velhinha Ai, que saudade de você Olha só Vocês lembram disso? A decoração da Elo House Antiga Olha, mano, é muita coisa, véi Meu Deus O estúdio que a gente gravava Era aqui E deve voltar a ser, né Olha só Que hoje é uma academia É mais um espaço de treinamento e tudo mais Porque pra quem não sabe, o Enalto luta é judô, né Judô não Jiu-jitsu E é isso, mano Essa é a nova Elo House E bora pra cima, mano Olha Toda a decoração aqui Meu Deus Olha quem já tá aqui Tudo bem? E aí? Mentira Eu vou até levantar Sem desistir Eu posso levantar? Não Eu quero um abraço Eu quero um abraço É o mínimo É o mínimo Que barba linda Você gostou? Vem cá, véi Você gostou? Quanto tempo, mano Saudade de você, mano Agora que a Elo House mudou de lugar Você vai voltar pra Elo House Então, pois é Agora eu já tô na Elo House novamente, né É, agora você mora na Elo House Agora eu moro na Elo House Eu fiquei feliz que agora eu vou ver vocês com mais frequência, né Vocês vão poder, né Ficar comigo aqui Esses abraços gostam É, você vai poder gravar com a gente Posso É, participar uma vez ou outra Participar, ah, uma trollagem ali, uma trollagem aqui É E o Luiz, você já conheceu o Luiz, né Então A gente tava aqui trocando ideia, pô A gente é brother, pô Vocês vão gravar juntos também? Hã? Porque o Luiz, quando ele abrir um canal, vai precisar de... Eu já falei com ele, né Gente que joga bola De alguém bonito pra aparecer, entendeu Eu tenho um pedido pra você, Brienne Pode fazer Agora que você tá aqui Eu vou precisar que você curte meu cachorro também O Simba? É, porque agora ele vai ficar mais preso, estão gravando Talvez de vez em quando ele vai lá, faz um carrinho no meu cachorro O problema é que ele pula alto, né Não, mas, pô Assim... Ele tá bem cuidado, senhor Ele tá bem cuidado Tá bem cuidado? Bem cuidado E deu uma bocanhada na minha mão aqui Que eu vou te falar De brincadeira De brincadeira Mas assim, a mão entrou, juro, uns 30 centímetros pra dentro Ah é? Aquela barriga gostosa dele É, tá aqui ainda, seca Não, não Tá aqui Não precisa Você quer assistir só pra ver se é, não quer não? Cara, então quer dizer que a Hello House passou a ser aqui de novo Cara, você tá feliz? Você gostou? Porque você teve o início aqui, né Eu gostei, eu gostei porque assim, bate uma nostalgia, né Exatamente Bate uma nostalgia A raiz tá aqui, né Exatamente Você não chegou a gravar aqui com a gente, né Não, ainda não Pô, aqui é bom, mano Aqui é bom porque aqui tem um sentimento de casa É, aqui Você tá me entendendo? Mais agradável, né Aqui tem um sentimento de aconchego De tipo assim, se precisar, tudo tem aqui, entendeu É uma casa, mano, é feita pra, né Pra morar, né Pra morar Pra aconchegar várias pessoas, né Exatamente Só que dormir Vai lá no meu quarto Dormir Deita na do Gui Na cama do Gui Exatamente E pode dormir Olha o Simba aí Esse é o novo mascote dela É novo não, né Ele já sempre foi o mascote dela Um ano e seis meses nas costas já, né Um ano e seis meses já? Você tá muito velho Hein? Mais velho que eu Porque dizem que o ano de cachorro é quantos anos de um ano? É sete Então ele estaria com o coço, né Ele estaria com o coço Uns onze anos Uns onze anos? Nossa Simba, você tá novinho ainda, mano Você é uma criança Você ainda é uma criança Estamos aqui agora na nova Elo House Olha isso, mano Olha essa bagunça Mano do céu Olha o tanto de caixa, véi As camas que ficavam nos quartos, véi Meu Deus E essa plaquinha aqui? YouTube Shorts Caraca Uma caixinha do YouTube Shorts Olha lá O queridão levando a comida dele pra cozinha Luiz É isso, mano Agora nos hospedamos Conheci essa nova Elo House Nova Elo House A antiga já era, mano Já era Você curtiu, né, a antiga? Gostei Você chegou a fazer o reality É, eu fiz o reality lá, né E aí, como é que foi o reality? Ah, foi da hora Todo mundo Casa grande É muito grande a casa Mas, cara, eu vou te falar Eu acho a decoração dessa casa mais bonita É bonita, né? Eu acho Eu acho porque, não sei A outra tinha um... Lá tinha as paredes que eram bonitas Tinha Só que lá era uma casa um pouco mais antiga, né? É, aqui é bem mais bonita Aqui é mais bonita É mais moderno Entendeu? Tem mais bom gosto Exatamente Enfim, mano Bem-vindos à nova Elo House A antiga já era Nunca mais a gente volta lá Mas foram bons momentos naquela casa Bons momentos Luiz pegou o finalzinho Pegou, tipo, as últimas... Último mês? Último mês, eu acho É, não foi? Passou o quê? Um mês e meio? Dois meses É, vamos colocar os últimos... Dois meses Dois meses Pegou os últimos dois meses da casa É, mas já fizemos muita doideira naquela casa Já baguncei Meu Deus Você já bagunçou Em pouco tempo você já bagunçou lá Fica muita bagunça lá Meu Deus E a Belinha? Ô, é... Mas a gente já fez, tá? Já Já fizemos bagunça demais nessa casa aqui, né? Você tá doido Já descemos os negócios nessa rampa aqui, ó Que você não tem a noção Um pneu que desceu rasgando aí Que você não tem nação Desceu um pneu aqui? Desceu um pneu Pois é Meu Deus Assiste o vídeo lá depois que você vai ver como que aconteceu Você conheceu a Belinha já? A Belinha eu conheço A Belinha é das antigas A Belinha é desde a época que a gente gravava num prédio, mano Eu não sei quem que vai lembrar dessa época Tem muito tempo Deve ter o quê? Uns sete anos Pra mais Tem muito tempo Né, Belinha? É Inclusive, rapaziada Editor, coloca um vídeo aí Uns takes De momentos Que eu já gravei aqui nessa casa Antes da gente ir pra aquela outra Elo House Onde aqui Quando aqui ainda era a Elo House oficial Nem tinha esse nome, né? Coloca aí pra galera ver É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo A partir de agora a nova era Acho que vocês vão gostar bastante Deixa o like Se inscreve no canal E é isso, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau